O nosso caro cliente Eduardo, da cidade de Osasco, fechou o pedido número 1645 pelo nosso site www.pedixcomercial.com.br e fez a compra do automodelo Baja, escala 1x5, com motor 26 cilindradas gasolina. É um carro novo, completo, zerinho, montado, pronto para rodar, faltando fazer somente o processo de amaciamento do motor. Por que tem que fazer amaciamento do motor? Porque ele vem de fábrica, praticamente amarrado. A camisa e o pistão vêm presos, então é necessário fazer um período de rotação no motor para que esse atrito entre a camisa e o pistão diminua. Então esse é o dito amaciamento de motor. Você vai gastar alguns tanques de combustível, em torno de 6 tanques de combustível, deixando o motor girar na marcha lenta, marcha lenta, e dessa forma o motor vai ficar amaciado. Você não pode pegar esse carrinho e sair dando pau, dando ferro por aí, sem amaciar o motor, porque você vai fazer o motor ferver, travar e quebrar. E com isso você perde a garantia do seu automodelo automaticamente. O processo de amaciamento é simples, rápido, fácil. Rápido em termos, né? Você vai gastar 6 tanques de combustível, é um joguinho de paciência. Não é um bicho de 7 cabeças, mas feito o amaciamento do motor, é só correr para o braço e se divertir, e você vai garantir uma vida útil mais longa para o seu motor 26 cilindradas gasolina. Então, novamente, repito, faça o amaciamento do motor conforme as instruções que você vai receber por e-mail e conforme as instruções delineadas no manual do usuário. Feito o amaciamento, você garante uma vida útil mais longa para o seu motor. Se não fizer o amaciamento e ferver, travar e quebrar esse motor, você perde a garantia. Então, é um passo importante. Mas também, depois que é feito isso, meu amigo, é só se divertir. É diversão por muito tempo. Bom, ele vem com rodas pretas reforçadas, é uma nova versão da fábrica. Antigamente, as rodas se desprendiam, ela tinha aquele aro branco. Agora não, é roda reforçada. Veja o detalhe dos pneus off-road, são feitos para a terra. Vai com aerofólio traseiro, ele está coberto aqui com plástico para proteção. A bolha também. Note que a bolha tem uns pedacinhos descascados. Mas o que é isso? Está descascando? Não, não. Isso aqui é simplesmente uma película de plástico para proteger a bolha. Aqui também, você vê, não está descascando não. Isso aqui é uma película, como eu falei, é um plástico que protege a bolha. Depois você retira e aí você vai ver o completo brilho da peça. Porque realmente o carro é novinho. Ele já possui carburador e filtro de ar. Ele já possui a bateria interna instalada. Mas você leva o carregador da bateria interna do automodelo de brinde. Vão essas peças de suspensão também de brinde. Kit de ferramentas. Certo? Também é brinde. Chave de roda, chave estrela, chaves allen, chave múltipla, chave de vela. Esses aqui são os decalques para você colar no farolzinho ali. Vai o manual do automodelo. Vai o controle remoto 2.4 GHz FlySky Digital. Top de linha. Com tela LCD. Um dos melhores do mercado. Quem conhece esse controle remoto dessa marca, sabe o que eu estou dizendo. É um dos melhores e quem possui realmente aproveita e se diverte. Recipiente de combustível vazio. Você note essa extensão aqui à direita. Que você coloca direto na boca do tanque. Aqui. E evita sujar o carrinho com gasolina. Esse automodelo está indo para a cidade de Osasco, São Paulo, para o nosso caro cliente Eduardo. É um carro resistente, tanto é que nós temos aí um estoque de peças de suspensão que não vende. Por que não vende? Porque não quebra. Então o pessoal não me procura para comprar peças de suspensão, justamente porque não quebra. O que é um bom sinal. Já vai com muffler, escapamento, tudo montadinho, certinho. Tanque de combustível de 700ml. Você roda um monte com gasolina. É gasolina misturada com óleo dois tempos. Você mistura lá 40ml de óleo. Não vai me colocar 400ml de óleo, que aí você vai afogar o motor. É 40ml de óleo para cada litro de gasolina. Essa é a proporção correta. Temos, portanto, a satisfação de fazer a entrega de mais um automodelo. Esse aí que vai fazer o entretenimento de mais um modelista brasileiro. Esperamos que se divirta e aproveite bem. Qualquer dúvida, fale com a Pedics Comercial. Se bem que você vai encontrar também muita matéria, vídeo, nos fóruns, no YouTube, a respeito de automodelo barja com motor a gasolina. Mas, precisando de alguma coisa, fale com a gente. Nós temos peças de reposição. Tudo que é tipo de peça, para motor, para suspensão, amortecedor, torre de amortecedor, aerofólio, pneu, roda, parafuso de roda, pinhão, coroa. O que você imaginar, a gente tem aí para vender. Precisando de peças, fale com a Pedics Comercial. Então, acesse, melhor ainda, acesse direto lá, www.pedicscomercial.com.br e feche o pedido, o seu pedido de peças. Pode fazer o pagamento online. E, confirmado o pedido, a gente envia pelo correio. Deixamos, então, um grande abraço e um bom divertimento aí com o seu novo automodelo.